Hoje eu tô bem enxapado Filoni combina com Gucci Tênis da Nike de fato Ela que cola no estudo Ela faz track pros mano Ela faz track pros mano Hoje eu tô bem enxapado Filoni combina com Gucci Tênis da Nike de fato Ela que cola no estudo Ela faz track pros mano Ela faz track pros mano Ando tanto long Filoni combina com Louis Vuitton Não a brincadeira de Gernotone Gucci Prada é o que ela quer E a safada que é pensada bom Ela diz que eu vivo no ice Hoje eu choro por causa do change Meu caro tá ali Meu jato tá ali Não fica assustado É o que eu for assim Quem dá marca pra minha girl Sexy ela quer dar Essa shouty sempre combina com o meu flow No trip I foi te matar Ela não sabe que nós já mudou E faz de tudo pra cola no show Ela já disse que quero pateque Ela quer o pateque Hoje eu tô bem enxapado Filoni combina com Gucci Tênis da Nike de fato Ela que cola no estudo Faz track pros mano Ela faz track pros mano Hoje eu tô bem enxapado Filoni combina com Gucci Tênis da Nike de fato Ela que cola no estudo Ela faz track pros mano Ela faz track pros mano Ando tanto long Filoni combina com Louis Vuitton Gol de Prada É o que ela quer E a safada Que é pensada Bom bem Meu caro tá ali Meu jato tá ali Não fica assustado É o que eu for assim Não fica assustado Se inscreveIja No espéramos E pra você Eu me provision